A Bancada Fretilin, o governo, atuou a clarificação da promessa de investir a ralo durante o tempo de campanha, quando o assunto da Decadora do Timor-Leste, Declaração Política da Bancada Fretilin e a discussão de generalidade, Orçamento Geral do Estado do Rio de Janeiro no Lourdes em Lima, e a Loura Ndaru Acnian, deputado Florentino Siménez Sinaray, o subprimeiro-ministro, atuou a declaração de louros, assunto com a badada da Cadoras do Timor-Leste, tu ir promessa durante o tempo de campanha eleitoral. Deputado Sinaray, confusão, a declaração do primeiro-ministro Sanana Guzmão, o Seguinian, e a Diferente Tevez, o ministro do Petróleo, e a declaração, e a declaração do deputado Sira, e a audiência pública, e a Semana Cotuc. O país se sete like e atuou, a povo vou conferir a Eta Boa, atu filha fãn e baú, com fãir-mãe, e a declaração do deputado Sira, e a declaração do deputado Sira, a declaração do deputado Sira, e a declaração do Timor-Leste, mas veja, por exemplo, senhor primeiro-ministro, deja a declaração do deputado Sira, o timor-leste, no sface, no ita lá, até na lua-lós, vai ingirar a Pelemaia, E a serem cêndo que este voto é ministro de petróleo e Odense com o Parlamento Nacional tê-te me narrais me ex-te-horo-não, é, e, dê, afa, dê, ono. Pergunta-me para nós, se ele não está porque você não está ouvindo, mas não está ouvindo. E este voto é muito importante que tudo está ouvindo. E todos nós não está ouvindo aeliais, e não está ouvindo. E este voto é ministro de minerais me ex-te-ho. Obrigado. Se botliu, compara Husibayu undangnya. Se botli, 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 compara Husibayu undangnya.